O MG Record estreia com um estúdio novo nessa segunda-feira e você vai ver, são 6 horas e 55 minutos, as notícias do MG Record de hoje. Isso mesmo, 5 pessoas morreram em um gravíssimo acidente na região de Medina. A situação é de essa criança, um menino de 10 anos que morreu nessa batida lá na região de Medina, nessa tragédia registrada na BR-116 e famílias enlutadas em Itaubim, Comercinho, Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. As outras duas vítimas são de outros estados. Violência também contra a mulher no Vale do Aço, no Vale do Rio Doce, no caso. Um homem de 33 anos foi preso, suspeito de empurrar a mulher dele contra o chão. Ela bateu a cabeça e morreu. Esse caso você vai ver com detalhes da cidade de Marilaque, todo o desfecho dessa situação gravíssima na nossa região leste. No Vale do Aço, duas pessoas foram esfaqueadas no centro da cidade. Duas pessoas que estão, segundo informações, em... estão, né? Uma delas estava em situação de rua. Todo esse caso, a partir de agora, no MG Record, no mgrecord.facebook.com.br.